Então, mas a gente faz brincadeira com essas histórias todas, cara, mas no final de semana, quando eu assisti esse negócio do Bolsonaro, eu falei assim, gente, não é possível, sabe? Não é possível que em algum momento não caia a ficha para quem ainda consegue ver alguma coisa, sei lá, de positivo no Bolsonaro. Não é possível, porque ele rompe, ele rompe limites a cada dia, que são limites inimagináveis. Cara, e aí as pessoas podem gostar, não gostar, ter suas críticas ou não críticas, mas você teve a morte da maior personagem chefe de Estado, política e até histórica, viva hoje em dia. Você pode gostar ou não gostar, mas é uma personagem de Estado, tanto é que todos os chefes de Estado foram no mundo e quando você vai num velório, você respeita, você pode estar numa guerra contra o teu arco inimigo, que existem convenções de guerra que te obrigam a respeitar a morte do outro. O Bolsonaro, ele foi para o velório, ele foi para o funeral da chefe de Estado da Inglaterra, para a rainha inglesa, que é uma chefe de Estado, sim, e o cara pegou na embaixada, e quando ele vai na embaixada, está ali ainda mais representativo, porque a embaixada da Brasil, é o Brasil falando ali, é o Brasil, o presidente da República no balcão da embaixada da República, e o cara começa a fazer discurso de cercadinho, e o cara, inflamando para as pessoas aplaudirem, gritar, na casa onde está tendo o funeral. É uma loucura, porque se ele fizesse isso numa casa, sem ser num país, morreu alguém, você vai na casa, está na sala de estar da pessoa, e você começa a fazer um discurso ali, pedindo palmas, já é um absurdo. Agora você imagina, na embaixada brasileira, gritando, é inacreditável.